Olá, está começando mais um TVT Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre vacinação e o movimento antivacinas. O mundo registrou, no ano passado, recordes de crianças vacinadas. Foram 123 milhões, segundo a Unicef e a Organização Mundial da Saúde. Apesar destes números, o Brasil anda na contramão. Nos últimos três anos, a cobertura da tríplice viral, que age contra sarampo, cachumba e rubeula, caiu de 96% para 85%. Em relatório, a OMS incluiu o movimento contra a vacinação na lista das 10 maiores ameaças à saúde em 2019. Nossa produção foi às ruas ouvir a opinião popular. Você acredita na vacinação? Sim. Acredito. Ah, eu acredito! E o que você acha desse pessoal que faz parte do movimento antivacinação, que prefere não se vacinar? Eu nem sabia que ainda existia isso. Eu achei que já tinha se passado. Eu acho uma ignorância da pessoa. Eu acho que é a ignorância. Eu acho isso horrível, porque existem muitas pessoas hoje que são paraplégicas, com vários problemas, por não se vacinarem. Bom, como bióloga, eu acho que é o maior retrocesso que a gente podia ter na história. Tipo assim, é uma coisa básica, de conscientização, mas assim como algumas outras ondas, algumas pessoas, elas acreditam em divulgações falsas e isso vai se disseminando. E é aquela história, uma mentira repetida mil vezes acaba se tornando uma verdade. Para enriquecer o nosso debate, convidamos a médica infectologista Ariadne Beatriz Silvério. Seja bem-vinda, Ariadne. Bem-vinda. Obrigada. Para introduzirmos o assunto, Ariadne, explica para a gente como funcionam as vacinas. Bom, a vacinação em si, ela funciona para estimular o nosso organismo. Então, ele vai estimular o sistema imunológico a produzir os anticorpos. Então, as vacinas, elas podem funcionar da maneira inativada, que é uma partícula do agente ou viral, ou bacteriano morta, ou atenuada, que é uma partícula que não vai causar doença, mas que vai estimular esses anticorpos a produzirem. Para quando a pessoa entrar em contato com o agente, ele já produzir uma resposta e não ter a doença. E por conta dessa ação da vacina no nosso organismo, como você nos explicou, qual a importância de estarmos vacinados? A partir do momento que a gente está vacinado, a gente impede que a doença se propague. Então, quanto mais pessoas a gente tem vacinada, aqueles que não têm a vacina são protegidos também. Então, se a gente tem uma diminuição da cobertura, essas pessoas não vão ter essa proteção. Então, quando eu tiver uma pessoa exposta, uma pessoa doente, essas pessoas vão acabar se tornando doentes também. E lembrar que a maioria das doenças que são preveníveis por vacina, o contágio é por contato, ou por objetos, ou por pessoa a pessoa. Então, que é uma forma simples de se contrair a doença. Tenta em vista a tamanha importância, por que índices de vacinação tem caído? Ultimamente, a gente está vendo que muitas, não só uma vacina, mas várias vacinas, vêm diminuindo. Na minha opinião, muito é pela desinformação. Às vezes, a pessoa, embora a gente tenha uma facilidade enorme com o auxílio da internet e tudo, às vezes as pessoas não veem a veracidade daquela informação e acaba se propagando uma informação errônea com base nisso. Os movimentos antivacinais falam muito disso, né? Porque, às vezes, eles usam artigos com provas científicas para introduzirem uma informação e isso acaba se propagando. Há algum registro que esses movimentos antivacina sejam os responsáveis pelo ressurgimento das doenças que já foram erradicadas? Cientificamente, a gente não pode falar que sejam responsáveis, mas o marco todo foi um artigo que foi publicado numa revista científica de grande nome por um ex-médico britânico em 1998. E ele afirmava que a tripse viral, que é uma vacina que combate sarampo, cachumba e rubeula, causava o autismo. Foi provado que não tem essa veracidade, mas os movimentos usam muito disso para ainda revigorar isso e pedir para não serem feitas as vacinas. Tanto é que o sarampo voltou a ressurgir e a gente viu que no último ano, por exemplo, aumentou em 300% o número de casos novos em todo o globo terrestre, né? Durante a gravação do Nosso Povo Fala, encontramos uma pessoa que é contra a vacinação. Vamos assistir? A indústria farmacêutica está tão envolvida nisso, eu não sei se eles querem a cura para tudo. É corporativismo, né? Eles nunca querem que tudo se perca. Se você tem uma cura de alguma coisa, que isso seja eterno para eles. Eles querem sempre estar ganhando uma grana em cima. Aí eu acho que não convém para eles cura de fato. Beatriz, no vídeo, o homem diz ter medo do corporativismo que pode existir na indústria farmacêutica. Essa relação é verdadeira? Não, não é verdadeira. Porque se você ver o quanto que a gente gasta para produzir uma vacina, ser aplicada, e o quanto você gastaria para tratar uma doença, porque aí não é só o medicamento, é o leito hospitalar, é o profissional que está envolvido, que é uma equipe inteira, é muito mais fácil você fazer a vacina, gasta-se muito menos com a vacina do que com todo o restante para você poder curar, ou às vezes algumas doenças não têm cura. Então, você vai tratar as sequelas. Sai muito mais caro seu não vacinar do que seu vacinar. Doutora, quais podem ser as consequências caso esses mitos tomem proporções no nosso país, proporções significativas no nosso país, no que diz respeito às vacinas que constam no calendário oficial? Um efeito muito chamativo a gente já está vendo, que é a queda da cobertura. A partir do momento que você tem a diminuição da cobertura, a gente vai perdendo o que a gente chama de imunidade de rebanho. Então, aqueles que não têm, às vezes, não podem se vacinar como pessoas que sofreram transplante, ou pessoas que convivem com HIV, ou às vezes crianças que ainda não têm a idade correta para fazer aquela vacina, eles estão expostos. E aí eu vou ter um número de suscetíveis muito grandes. A partir do momento que eu tenho um número de suscetíveis, eu tenho uma pessoa que ela é portador, ela pode transmitir e eu tenha doença. E algumas doenças, elas têm impactos, assim, muito grandes. Por exemplo, a varíola que já foi erradicada, normalmente, 30% a gente tinha, quando tinha varíola, de mortes pela varíola. E os que sobreviviam sempre ficavam com sequelas, ou cicatrizes, ou então tinham a cegueira, a poliomielite, que a gente viu que muita gente teve a paralisia, ficou paraplégico por conta da poliomielite, ou mesmo ligada a um respirador por ter uma paralisia no músculo da respiração. Então, a consequência é imensa para nós. Muitas pessoas têm medo das reações causadas pelas vacinas. Elas realmente existem? Se sim, quais vacinas as possuem? Sim, toda vacina tem uma reação adversa. A principal são as vacinas injetáveis que eu vou ter a reação da aplicação. Então, eu posso ter dor local, um desconforto, às vezes ficar um pouco edemaciado, que é um inchaço no local da aplicação. As vacinas orais e as injetáveis também podem dar febre, depois da aplicação, que é uma resposta do nosso organismo. A febre nada mais é, nesse caso, a resposta a uma inflamação que foi feita e que o sistema imunológico está respondendo. Então, todas têm, mas são todos efeitos que a gente pode controlar e administrar. Algumas pessoas defendem a ideia de que crianças precisam ficar doentes para fortalecerem seu sistema imunológico. Qual é a sua opinião? Não concordo. Vou retomar o caso da varíola, que, assim, algumas doenças você tem sequelas. E aí eu deixo, eu tenho uma pessoa que, às vezes, ela poderia ter um futuro todo pela frente e acaba ficando prejudicado, ou pela cegueira, ou pela paralisia. Então, se eu tivesse a vacina, ela não teria doença e ela seria uma pessoa sem nenhum problema que ela adquiriu porque ela ficou doente. Beatriz, como a gente faz para convencer essas pessoas que não acreditam na vacinação de que a vacina é realmente importante? Eu acho que a primeira coisa é você conversar. Então, parte dos profissionais de saúde, que são os profissionais que estão mais ligados a essas pessoas e o sistema de informação, daí por diante, informar qual é a importância da vacina, porque a nossa geração foi uma geração que não viu muito dos desastres que a era antes da vacina tinha. Então, as vacinas começaram com o Programa Nacional de Vacinas em 73. Então, a partir daí, a gente veio melhorando, veio diminuindo as mortes, as sequelas. Então, parte desses profissionais informarem, orientarem e conversarem, porque a vacina não é só um ato de responsabilidade, mas ela é um ato de amor, não só com a pessoa, a família ou a comunidade em si. Doutora, trazendo uma informação de serviço aqui, onde as pessoas podem achar, encontrar essas vacinas de forma gratuita, essas vacinas que constam no calendário oficial? Atualmente, nosso calendário vacinal, ele consta como 27 vacinas que são oferecidas ao público, todas gratuitas e todas, a grande maioria em unidades básicas de saúde. Algumas são especiais, mas são fornecidas pelo Centro de Biológicos Especiais à unidade básica de saúde. Então, todas elas são encontradas nas unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das sete da manhã até as quatro da tarde. Metriz, qual é a relação do governo com a divulgação da informação sobre a vacinação? Como é feito? A divulgação da campanha, ela é acessível para todos? Normalmente, sim. As campanhas estão em mídias sociais, então estão na mídia, estão nas redes sociais. É divulgado, por exemplo, cidades pequenas no boca a boca, com faixas, alto-falantes. Então, usa-se muito os meios. E uma coisa que a gente atrela é na consulta. Então, por exemplo, a população pediátrica, que é a que mais precisa receber a vacina, porque ela precisa fazer essa imunidade, na consulta, a gente já atrela a consulta com um dia para a sala para fazer a vacinação mesmo. Isso que está acontecendo das pessoas estarem deixando de se vacinar, é por falta de informação? A informação não está chegando até ela? Qual o motivo? Muito é esclarecendo. Eu acho que conversando, orientando e vendo qual é o medo da população. Então, a partir do momento que o profissional de saúde, ele é bem informado e ele tem uma relação boa com o seu paciente, com o cliente que está ali, ele pode informar e desmistificar qual é o problema que a pessoa não está indo vacinar. Antes de iniciarmos a nossa conversa, você disse que tem encontrado algumas doenças que você não via nos hospitais. Quais são elas? Ultimamente, a gente está vendo muitos casos de coqueluche, que tinham diminuído. A partir da vacinação da gestante, que começou a diminuir e agora começou a pararem algumas gestantes de procurarem. Então, a gente voltou a aumentar um pouquinho os casos de coqueluche. O sarampo, que é o caso mais marcante, que assim, eu passei toda a minha graduação, especialização, sem ver nenhum caso, só de livro e agora a gente está vendo ao vivo. E as meningites que, assim, algumas meningites têm vacina, algumas não, mas as que têm vacina, a gente está vendo que estão tendo casos. Doutora, essas pessoas que não estão se vacinando, você acha que é por falta de informação? Qual é o motivo? Informação, a gente acredita que às vezes tem informação, mas às vezes a pessoa não consegue administrar aquela informação ou viabilizar. Até o tema do meu mestrado, a gente está procurando saber, pesquisar aonde a gente está falhando, que essas pessoas não estão indo, estão optando por não vacinar, ou por não procurar, ou por falta de acessibilidade, ou por falta de explicação. Sabendo onde a gente está errando, a gente poder atuar e melhorar essa questão. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Gostaríamos muito de agradecer à doutora pela presença e pelo importante esclarecimento sobre a vacinação. Obrigado. O TVT Entrevista fica por aqui. Até o próximo programa. O TVT Blue O TVES Obrigado.